Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, começando a semana, sempre com o pé, né, começando muito bem a semana, porque o nosso assunto hoje é agroecologia. Na verdade, é um congresso de agroecologia que foi aberto hoje aqui na capital e que levanta temas importantes e reúne nomes consagrados da pesquisa e também da agricultura ecológica. E para falar sobre esses assuntos estão conosco hoje o presidente desta edição, desse oitavo congresso de agroecologia, o diretor técnico da EMATER, agrônomo Gervásio Paulos. Também está conosco o agrônomo do INCRA, Leonardo Melgarejo, que também coordena, assim, que também faz parte de trabalhos de pesquisas nesta área, principalmente pesquisa com transgênicos, que é o que a gente vai conversar um pouco mais agora. Antes de falar com eles, ressaltamos aqui no começo do programa, você que está nos assistindo, participe, participe através do facebook.com.br, Cidadania TVE, vai lá, acompanhe os assuntos que a gente encaminha aqui no programa, as informações que são passadas aqui, ou então participe, participe ali através da página, ou então diretamente com a produção através do 3230 1530. Deixa eu dar boa noite, as boas-vindas a vocês aqui ao Cidadania. Acho que começar um pouquinho com Gervásio, Gervásio, sobre esta edição desse, porque na verdade são vários eventos, né? Isso. Tem essa oitava edição do congresso, mas tem outros eventos, se tu pudesse explicar um pouquinho a dinâmica e os objetivos. Certo, Helena. Boa noite aos telespectadores. Essa é a oitava edição do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que eu começo dizendo que ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul, aqui nesta cidade acolhedora de Porto Alegre, há dez anos atrás, as duas primeiras edições foram aqui, e foi precedido de seminários estadual e internacional de agroecologia. nasceu lá no período da gestão do então governo Olívio Dutra e continuou crescendo, né? Tivemos duas edições aqui deste Congresso Brasileiro de Agroecologia, depois migrou para outros estados, para Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Fortaleza, e finalmente está retornando, então, dez anos depois, a Porto Alegre. E é um espaço que se propõe a debater, a discutir, a refletir sobre a situação atual do modelo de produção e de desenvolvimento também, especialmente voltado para o meio rural, e também pensar e propor caminhos, propor alternativas. Tanto nas áreas de saúde, da economia, que eu achei, educação, agrosistema, tudo isso. O tema chave deste ano do Congresso é cuidando da saúde do planeta. E por que esse tema? Porque hoje nós não podemos mais fingir que não estamos vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, que está febril, que estamos com uma crise que não é apenas econômica, embora também seja econômica, não é apenas ambiental, embora também seja, mas é uma crise, melhor dizendo, que, como disse hoje o palestrante Leonardo Boff, que fez a palestra de abertura, é uma crise de processo civilizatório. E é por isso que nós estamos propondo, pautando esse tema, que tem a ver com o debate da educação relacionado com a agroecologia, que tem a ver com o tema da economia, o paradigma da visão da economia predominante, tem a ver com o manejo das formas de produção, enfim, tem a ver com aspectos da sociobiodiversidade, tem a ver, enfim, com uma outra visão de desenvolvimento inclusiva. A maior parte do evento ocorre na PUC. Ocorre na PUC, é importante dizer isso. Na verdade, tem 3.500 participantes e inscritos. 80 países? São 76 palestrantes, 17 de outros países, do México, da Espanha, da Itália, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. E ele tem, de todos os estados do Brasil, tem participantes. Então, é um congresso que realmente assume uma dimensão muito grande. Tem 1.076 trabalhos técnicos científicos e também relatos de experiências que estão inscritos, que serão apresentados ao longo desses quatro dias de evento. Nossa, e a gente viu aqui, depois a gente vai acompanhando, realmente a programação é muito ampla, mas a gente quis trazer, assim, até para o Gervásio colocar, assim, vários assuntos, mas porque o Leonardo, meu garejo, também apresenta, na verdade, um tema que está diariamente nas nossas mesas, que é a questão dos transgênicos, né? E tu vais falar sobre o agronegócio, agricultura familiar e impactos socioambientais. Como ligar essa questão da transgênia, especialmente com a agricultura familiar e... Tá bem. Boa noite, Helena. Boa noite, senhoras, senhores. Boa noite, juventude que assiste a esse programa. O tema dos transgênicos, ele tem sido mal interpretado pela sociedade, porque ele vem sendo trabalhado sobre pesada campanha de marketing, que faz com que as pessoas entendam que essa nossa esperança da ciência solucionar os problemas da humanidade vem sendo trabalhada para a passo com as tecnologias que estão sendo disponibilizadas no mercado. Então, enquanto nós acreditamos, e é possível, que a engenharia genética produza alimentos melhores, nós vamos no supermercado e compramos produtos que foram transformados para tomar um banho de veneno sem morrer. E veneno é veneno sempre. Então, uma planta que foi modificada para tomar um banho de veneno sem morrer, ela absorve esse veneno, esse veneno circula dentro dela, vai no grão que é colhido. Ela é veneno sempre com toda a estrutura. Se o grão for colhido antes do veneno ter sido metabolizado, vai para a mesa do consumidor, vai para a papinha do bebê. Então, os transgênicos são um veículo desses produtos. E quando você fala também nas campanhas de marketing que os transgênicos diminuem a aplicação de veneno, semente, os números mostram que o consumo de venenos é maior do que era antes do evento das lavouras transgênicas. A agroecologia, o Congresso da Agroecologia, está no seu décimo ano. Coincide com o décimo ano dos transgênicos no Brasil. Sim. Há dez anos atrás, quando você fazia o primeiro Congresso da Agroecologia aqui no Brasil, havia aquela disputa sobre a liberação da soja transgênica, sim ou não. Exato. E duas coisas que diziam a questão dos transgênicos, porque aumenta a produção e reduz a necessidade de usar os agrotóxicos. As duas são mentiras. É possível que a engenharia genética ofereça isso no futuro, mas no presente eu posso ter explicado. Veja, senhores espectadores, vejam bem, uma planta que é transformada para ser mais produtiva, se torna mais produtiva. Uma planta que é transformada para tomar um banho de veneno e não morrer, por que seria mais produtiva? Qual seria, assim, impossível? E mais, há uma outra questão. Quando a gente fala em produtividade, a gente pensa na produtividade potencial. Quanto poderia ser colhido? O agricultor não vê assim. O agricultor vê quanto ele colhe. Ele trabalha com os rendimentos médios que ele está acostumado. Porque ele sabe que aquele rendimento potencial que a ciência promete, ele é calculado em situações idealizadas. E no mundo real, existe o estresse abiótico, existe a seca, existe o vento, existem transformações que fazem com que a produtividade caia. E que muda de região para região. Que muda de região para região. Então, uma planta que é desenhada para tomar um banho de veneno, além de não ser desenhada para ser mais produtiva, ela é avaliada sob condições otimizadas nos laboratórios. E quando é colocada a campo, ela se defronta com situações que não foram examinadas durante os estudos para a liberação. Mas tu pertence a um grupo, só um pouquinho mais, Jara Vaz, mais uma outra pergunta. Tu pertence a um grupo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que faz, que discute isso. Como é que as autoridades podem realizar efetivamente um controle sobre a utilização maior ou menor de veneno ou da utilização de... Pergunta super complexa e interessante. Veja bem. Quando... Vamos, essa planta que nós vimos que foi transformada para tomar um banho de veneno. Você faz teste de segurança nutricional com ela. Dá para um rato comer. Dá para um rato comer. Durante um determinado período de tempo, dez ratos, dez ratos, uns comem... Seria de esperar que o rato comesse o milho do tipo que é colhido no mercado. E não um milho que foi plantado exclusivamente para o teste com o rato. Não um milho que foi plantado sem receber o banho de veneno. Porque o agricultor... Mas não tem como fazer esse controle? Claro que tem. Basta fazer o teste como deveria ser feito. Tu vê, se a planta, se o agricultor paga o dobro do preço por uma planta que vai tomar um banho de veneno... Quando tu faz o teste para o rato, tu dá uma planta que não tomou o banho de veneno. Por quê? Pois é. Para que só se identifique o efeito da proteína e não da tecnologia. Então, a proteína sem o veneno não causa o mesmo problema da proteína com o veneno. Mas ela só existe em função do veneno. Então, os testes são insuficientes. Porque são curtos. Porque não levam em consideração este tipo de fator. Mas, principalmente, porque são feitos com animais que não dão o mesmo tipo de resposta que os humanos. Seria muito simples, se o governo quisesse, estabelecer que algum criador de frango alimentasse os frangos só com milho transgênico e o vizinho só com milho não transgênico. E vamos acompanhar os resultados durante toda a vida. Ou o gado de leite. Vamos acompanhar o resultado. Porque nós não temos estudos desse tipo. Embora a legislação determine, senhores espectadores, que os testes de segurança alimentar e nutricional nos transgênicos deveriam ser desenvolvidos durante dois ciclos de vida. Essa aqui da luz acesa. Por favor. Testes plurigeracionais acompanhando as transformações que existem na menopausa, na andropausa, na velhice. Testes durante a fase de gestação. Nenhum transgênico liberado no Brasil até agora foi acompanhado com esse tipo de teste. O único teste de longo prazo que você tem notícia foi um teste feito na França que apresenta resultados assustadores. Ele vai ser refeito, o financiamento com a comunidade econômica europeia, mas no Brasil ele não vem sendo discutido. É um milho que nós estamos comendo aí e que, segundo os franceses, a partir dos 120 dias de consumo causa câncer. A gente nunca sabe. E essas trocas? Se tu dissesse que são dezenas de... Eu falei, eu exagerei, eu disse, o número de participantes, de palestrantes são quase 80, de quase 20 países, sei lá, não sei se são tantos. Mas essa troca de experiências para se saber se vai discutir essa questão de legislação, de pesquisas, tem espaço para tanto? Tem, tem espaços, porque além da programação oficial, digamos assim, e também é importante dizer que esse congresso está ocorrendo em dois locais. Um é na PUC e outro é no Clube Farrapos, próximo ali. E tem uma série de oficinas, uma das oficinas é essa que vai tratar sobre os transgênicos, que o Leonardo está falando. E tem outras também, então tem temas que... Só de transgênicos também tem a pesquisadora Verena Glass, que tem também o Georgina Catacora Vargas e mais um... Pablo Galeano. Pablo Galeano, só ali. Isso, só ali são quatro oficinas, são quase 30 oficinas que terão nesses quatro dias, porque o congresso iniciou hoje e irá até quinta-feira. Ao mesmo tempo, acho importante dizer isso, tem uma presença muito forte de juventude, de estudantes, porque junto com o congresso está sendo realizado o quinto INGA, que é o Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia, que é promovido por uma entidade chamada REGA. REGA é Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil. É interessante essa metáfora de rede, porque ela é central para entender a agroecologia e para compreender também as relações que ocorrem na natureza, porque a forma de manifestação da teia da vida, digamos assim, é na forma de redes. Claro. Então, tem essa participação forte, tem alguns espaços onde vai ter uma participação sobre o papel, um debate sobre o papel e a participação das mulheres nesse processo, dos movimentos sociais, de experiências práticas, concretas, produzidas no campo por agricultores, por assentados de reforma agrária, enfim. O evento procura mesclar atividades mais teóricas de reflexão com relatos de experiências mais práticas. Claro. Mas as vagas ainda para a gente acompanhar outros assuntos, outras questões que eu tenho aqui, porque são tantos os temas, eu já vou ver com vocês agora, é hora de dar uma pausa e de a gente acompanhar o comentário da Mariana Baile hoje sobre consumo consciente. Mariana, boa noite. Muito boa noite.